E olha só, o governo federal decidiu por judicializar a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamentos por meio de uma ação impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal. Especialistas avaliam que a decisão vai impactar diretamente no custo do transporte público para milhões de passageiros que utilizam esse serviço, além de aumentar a inflação para a sociedade como um todo. É um assunto que é um pouco complexo, essa desoneração da folha de pagamento veio desde o governo Dilma e agora o governo Lula está querendo reonerar para 17 setores, aqueles que mais empregam e a nossa reportagem se debruça justamente como isso vai impactar no valor do transporte público, aquele que a gente paga todos os dias. Vamos ver. A medida adotada já tem causado anseios em alguns setores e em breve deve causar impactos que serão sentidos pela população. Com a reoneração, existe uma expectativa de problemas no setor de transporte público. Anteriormente, desde 2013, o governo federal aplicava uma desoneração na folha de pagamento. Esse, digamos, benefício impactou no bolso da população positivamente por uma década. Agora, com o fim da desoneração, o impacto deve ser o contrário e aqui no Piauí deve atingir setores como o do transporte público, por exemplo. A coordenação do CETUT disse, no entanto, que não é possível que seja feita uma alteração na tarifa paga pela população, mas impactos na estrutura dos transportes devem acontecer. A desoneração de 20% sobre a folha de pagamento e esse valor voltar a ser aplicado, então isso vai gerar um custo que nós estamos estimando uma perda de 10% sobre o valor que é faturado, que é arrecadado hoje no sistema. Então, é um impacto sem tamanho, considerando já a situação do sistema, considerando que o sistema já é um sistema que opera deficitário. E, assim, em princípio, quando se fala no impacto na tarifa, de fato é isso. Haveria uma necessidade de uma aplicação disso, mas que não dá para a gente pensar em reajuste tarifário. Então, é um impacto, é um aumento no custo do sistema que impacta diretamente, possivelmente, na qualidade do serviço. Este advogado tributarista explica como o STF tomou a decisão de reoneração da folha e diz quais serão os impactos a partir disso. A lei 14.784 de 2023 não trouxe a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E por não trazer essa base de planejamento financeiro, estaria inconstitucional, razão pela qual ele deu uma decisão liminar para suspender os efeitos dessa referida lei que trazia a prorrogação da desoneração até 31 de dezembro de 2027. O transporte rodoviário urbano é um dos setores contemplados pela legislação. São 17 setores e ele é um dos contemplados. E, de fato, com a mudança da regra vai ter um impacto na oneração, porque eu estou tirando esse benefício fiscal, essa renúncia fiscal, que era em favor do patronato, na composição do custo. E como vai ser retirado, vai haver mudança e vai haver impacto financeiro, inclusive na prestação do serviço que eles fazem. A medida já entrou em vigor e deve constar no pagamento referente a abril, que deve acontecer até o dia 20 de maio. Neste momento, a decisão apere efeitos diretos e já está impactando no orçamento das empresas. Por quê? Pelo menos 17 setores produtivos são beneficiados com essa renúncia fiscal trazida pela lei prorrogada para 2027. Só que, a partir de agora, retorna a regra anterior e, em razão disso, as assessorias contábeis e jurídicas já têm que orientar as empresas, porque a decisão está vigendo, para que até 20 de maio haja o pagamento da DAF já adequada a não mais desoneração da folha de pagamento. É, mas os parlamentares lá no Congresso Nacional estão se movimentando para elaborar um projeto de lei para evitar que ocorra essa reoneração nos próximos 90 dias. Porque, de acordo com aquela decisão do ministro Zanin, já era para valer no próximo mês, impacta 17 setores que empregam 9 milhões de pessoas com carteira assinada. Já estavam até acostumados com essa medida da desoneração, já que vem de muitos anos e, de repente, já estava sendo discutida essa desoneração, afeta muito os municípios. A gente vem conversando com o pessoal lá da PPM, o presidente da PPM falando sobre isso, eles têm se movimentado, que também afeta até o pagamento das prefeituras. É verdade. E é importante, por que eles querem mudar esse sistema e acabar com a desoneração? Porque alivia os cofres públicos, lógico, o governo federal termina pagando os subsídios. Ele paga uma parte ou deixa de receber uma parte, lógico, não entra nos cofres públicos impostos. E aí, Sayuri, com isso penaliza os 17 setores. Agora, interessante, por que é que não acaba com as mordomias, hein? Se você realmente já quiser resolver parte dos problemas, corta na própria carne. Acaba com mordomia. É como o cidadão comum, quando ele tem um problema com o seu salário, ele vai cortar aquele supérfluo. Lá do supermercado, por exemplo. Agora, é difícil. São aqueles que recebem o dinheiro público, uma baba, se sustentam em cima do dinheiro público dessa forma, cortarem essas mordomias. Exemplo. Nós vamos vir aqui com os deputados federais, senadores, todo o país. Quando vão para Brasília, saíram lá, eles têm apartamentos à sua disposição. Mansões, né? Alguns, até casa tem, mas mesmo assim, mantém um apartamento lá. Lembra que teve uma confusão danada alguns anos atrás, para que os caras pudessem sair dos apartamentos? É o mínimo que se pode querer. Moralidade. Além disso, tem tantos outros penduricalhos, outros benefícios que são dados a esses políticos, é impressionante, como são cheios de regalias. E isso parece que não afeta em nada a economia, né? Ao contrário. Pois é. A gente fica sempre falando aqui desse cobertor curto, do déficit fiscal, não tem dinheiro, tem problema na Previdência, não tem como pagar aqui, mas as mordomias, os altos salários são intocáveis realmente. Nós vimos prefeitos aqui cortar salário, nós vimos o governador aqui cortar salário dele e parte do salário também dos secretários e daqueles assessores mais importantes, não foi isso? 15%. É o que precisa ser feito, tem que cortar sim, meu amigo. Se está faltando dinheiro, você não pode tirar do essencial, tira do supérfluo.